Queremos vaga! Queremos vaga! Queremos vaga! Queremos vaga! Essa é a situação aqui dos moradores Felipe Camarão, Escola Maria Queiroz. Vocês estão aqui desde quando atrás de vaga? Eu tô aqui desde 11 horas da noite de ontem, à noite. Dormiu aqui? Dormi aqui, ali no chão duro, sem colchão, sem lençol, sem nada, com fome, cansada, com sono. E ainda por cima, a pessoa fica aqui até uma hora dessa, não tem vaga pro sexto ano. E quando não é isso, o sistema às vezes tá fora... Quando não é isso, eles botam a culpa sabe aonde? No sistema. É difícil. Demais. O que vocês querem aqui é arrumar vaga pro filho de vocês. Com certeza, né? Que o governo diz que tem... Tem que estudar. Tem que estudar, então tem que ter vaga pra estudar. Exatamente. Como é que vai estudar sem escola? Já a revolta aqui, né? Dos pais aqui, Felipe Camarão, a Escola Maria Queiroz. Muitos dormiram aqui. Muitos dormiram para poder chegar mais cedo. E a situação é essa. Todo mundo aqui querendo vaga. Oi. A minha menina tá há dois anos sem estudar por falta de vagas nas escolas. Desde 2021. Nós estamos em 2023. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo. A minha menina chora de noite porque quer estudar e você vem pra uma escola atrás de uma vaga e o aluno não tem direito ao seu direito, porque é o direito do aluno. É um absurdo um negócio. A gente vai procurar aqui a direção e também a Secretaria de Educação pra gente tentar entender qual o problema. Se é problema da escola, se for da Secretaria, a gente também vai procurar a Secretaria de Educação do Estado. Tá aqui todo mundo revoltado, querendo apenas exercer o direito do aluno. Aí era 11 horas, já o segundo ano que eu tenho que tomar vaga com meu filho, ele tá sem estudar. Aí, o que acontece? Tem no sistema de 30 a 7 a 5 de fevereiro. Aí como é que pode? No primeiro dia já não ter uma vaga pro novato. Isso não existe. O senhor passou uma noite aqui e agora ficou sabendo que não tem vaga. Não tem vaga. Quando é terceiro da fila, não tem vaga. Tô aqui com os pés inchados, sou diabético. Pra nada. Outra vez meu filho prejudicado. Pra não ter um estudo, é difícil. E não tem uma informação adequada pra nós se informar anteriormente, pra não ser prejudicado. Se a população sente dificuldade em informação, a imprensa também. A gente tentou conversar funcionários nesse momento, não pode atender. A pessoa responsável seria o diretor. Até então, diz que estava chegando. Mas agora, uma nova informação de que ele só pode atender a imprensa às 14 horas. Imagina a população. Quanto tempo fica à espera de uma resposta? A gente agora chama a atenção da Secretaria de Educação. Pois, quando o diretor não está, o vice tem que estar. São 10 horas da manhã. O pessoal está desde ontem aqui. A maioria. E a informação aqui é difícil. Pro par de família, pra quem precisa de educação. Se o diretor não está, está resolvendo alguma coisa. Mas o vice tem que estar. Pelo menos pra atender a população. É esse o nosso objetivo. Atender a imprensa não. Mas o pessoal aqui está à procura de uma vaga. Tchau. Tchau. Obrigado.